Fala pessoal, beleza? Daniel aqui pra mais um vídeo. Hoje, pessoal, é o seguinte, ó, tive que vir embora de Londrina. Sim, pessoal, vir embora de Londrina. Por que que eu vim embora de Londrina? Pessoal, no Paraná, cara, em Londrina só tá chovendo. Só tá chovendo e eu tava ficando muito no AP, tá ligado? E ficar no AP sem fazer nada também, gastando dinheiro, gastando dinheiro com estadia também pra não fazer vídeo, pra não fazer nada, então não adianta, mano. Mas não mudou nada, porque aqui em Minas também tá chovendo. Mas é o seguinte, pessoal, antes de mais nada, deixa o like aí, deixa nos comentários o que vocês querem que nós traz aí, porque tá saindo vídeo todo dia no canal. E lembrando, pessoal, muitos de vocês aí que estão me acompanhando e sabem que eu vendi o carro, mano. Sim, galera, eu vendi o carro e tô necessitado de comprar outra coisa, tá ligado? Porque ficar de AP não dá, mano. Nem se for pra me comprar uma bicicleta, tá ligado? Mas hoje eu tive uma ideia de vir aqui numa fazenda aqui da minha cidade. Sim, pessoal, mais uma fazenda, por quê? Pessoal, eu tava olhando um cavalo pra me comprar. Sim, pessoal, eu quero comprar um cavalo, mano. Por quê, pessoal? Cavalo não gasta gasolina, cavalo não tem gasto nenhum. E olha aqui pra cá, pessoal, aqui é só passe, mano. Comida pro cavalo aqui que vai ter demais. Olha aí, pessoal, aqui pra você ver, ó. Só mato. Isso aqui, se você soltar o cavalo aqui, meu filho, isso aqui em poucos minutos tá limpo. Mas primeiro, pessoal, eu vou ver se eu vou ali na fazenda, tá ligado? Porque a porteira tá cheia de matagão, mano. E o sentiante, eu não sei se fala sentiante, sei lá o que lá. Sentiante, fazendeiro, não sei. O cara quer vender o cavalo, tá ligado? Mas eu vou dar uma olhada no cavalo ali. Mas primeiro eu vou dar um jeito de chegar lá, pessoal. Só porque, mano, tá puro mato, cara. Tá puro mato. Não dá nem pra ver a porteira. A porteira do... Do sítio do... Do proprietário lá, como que fala, não sei. Mas vamos lá dar uma olhada lá. Vamos lá comigo. Vamos ver o que que nós vai achar. Se nós vai achar o cavalo do meu gosto, mano. Galera, lembrando, não tem muito dinheiro. Eu vendi o carro, mas o meu carro tá... Como que fala? Tava com os boletins, tá ligado? Daí não sobrou muita coisa. Mas, ó... Escuta. Já berrou. Não é cavalo, mas eu acho que é vaca. Mas lembrando, pessoal. Eu vou ver se eu compro um cavalo. Mas também eu tô querendo comprar outra moto, pessoal. Porque quando eu vou pra Londrina... Eu tenho que ter uma moto, tá ligado? E também eu vou pedir pra vocês deixarem muito no comentário qual moto que eu posso pegar, pessoal. Beleza? Vamos lá, pessoal. Pessoal, lembrando, cara. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Ele tem um ali embaixo. Vamos ver se eu consigo... Galera, e tá chovendo, mano. Eu pensei que era só em Londrina que tava chovendo, mas não. Aqui também tá chovendo. Deixa eu ver como que eu passo aqui. Cara, e eu tô de chinelo, pessoal. Como que eu vou andar de cavalo? Olha, o boi... O boi tá cantando. Uh! Quase... Quase que eu levei um tom. Pessoal, lembrando. E lembrando, cara. Tá chovendo, tá ligado? Tá caindo água. Cara, não tô vendo cavalo nenhum. Não, não tô vendo, não. É cavalo ou é boi? Eu não sei se tem alguém que querem me trolar, mano. Mas... Não tô vendo nenhum cavalo ali, não, cara. Ah, não é possível com um desse tanto aqui pra ver vaca, mano. Não, não. Tá mentindo. Não é possível. Não. Mas eu vou lá, cara. Eu vou lá dar uma olhada. Pessoal, mas tem umas vacas ali, cara. Mas vaca não coisa. Mas como que eu vou montar na vaca, mano? Vaca não vai me aguentar, não. Nenhum cavalo é perigoso me aguentar. Mas vamos dar um jeito aqui, ó. Olha, pessoal. Chegamos aqui a porteira, mano. Nossa, a porteira aqui tá... Tá arremendada, hein, mano. Olha aí. Eita, pega o tanto de vaca que tem. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, mano. Mas por enquanto eu tô só vendo vaca, tá ligado? Vamos lá, pessoal. Mas será que esses boi pegam, mano? Essas vacas pegam? Passando a porteira. Caraca, mano. E tá chovendo, hein? Ah, será que eu fui trollado, mano? Pelo que eu fiquei sabendo que tinha muito cavalo aqui, tá ligado, pessoal? Alguém falou pra mim que tinha cavalo aqui pra vender. Aí eu vivi o cavalo. Mas o que eu tô vendo aqui é boi. Boi e vaca. É o que tem... O que tá tendo mais aqui é boi e vaca. Vamos lá dar uma olhada. Caraca, hein? Cara, mas cada boi bruto... Será que esse boi pega? Não, não é possível. Pessoal, aí tá chovendo muito. Começou a chover muito. Cara, não acredito que eu fui trollado, mano. Esse cara falou que tinha cavalo pra vender aqui, mas só tem... Só tem vaca e boi, cara. Ah, esse boi tá berrando, hein? Olha o cocôzão do boi. Será que esse boi pega? O pai aqui tá meio brabo, hein, pessoal? Caraca. Será que eu chego lá perto do boi e da vaca? Eu acho que não, mas cadê o cara? O cara falou que ia estar me esperando que ele me mostre algum cavalo. Mas só tô vendo vaca aqui e boi. Eu não sei o que é porquê que ficou chovendo. Eu acho que desanimou, mas vou dar a volta aqui. Vou ver qual o cavalo que tem que ir pra vender, mas por enquanto eu não achei nenhum, não. Mano, tá muito estranho. Só tô com medo do boi, cara. Eu tô com medo da vaca. Cara, ele tá chovendo. Cara, eu tô descalço, mano. Praticamente, uma chinelinha de dedo. Eita, pê. Vai, a vaca me olhando. Vai, a vaca me olhando. Vai, tá tomando chuva. Vão danhada, né, que é boi ali, pessoal. Mas, mano, eu queria cavalo, eu não queria boi. Ah, tem um subindo lá no porra. Tá um berrando ali. Pessoal, pode me chamar de medroso, pode me chamar de tudo, mas... Mano, eu não arrisco chegar pra... Ah, tá bem, do meu lado. Calma, boi. Calma. Tem coroa aqui, ô. Mano, eu tô com medo da vaca, caramba. Do boi, você tá doido? E cadê o cara que falou que vendeu o cavalo pra mim, mano? Nem aquele e tal, velho. Eita. Tá achando que a vaca não gostou muito de mim, não, viu? Tá, já que não gostou muito. Calma aí, pessoal. Eu vou dar um zoom aqui, porque eu não vou chegar perto, mano. Cara, será que eles... E esses eram os cavalos que eles queriam vender pra mim? Mas não, mas isso não é cavalo, isso é vaca. Tá ligado? Olha. É, pessoal. É, pessoal. Eu acho que deu ruim, viu? Eu não sei se o rapaz que me mostra o cavalo... Eu não sei se o cavalo tá pro outro lado. Ou tá escondido. Ou porque eu demorei muito chegar até aqui, entendeu? E começou a chover. A pessoa também não vai ficar... Corre, porque fregou de cobra. Também a pessoa também não vai ficar debaixo de chuva me esperando também. Nossa, cara. É só danado deixar as pessoas esperando debaixo de chuva, né? Caraca. Mano, tem outro boi subindo, né? Boi ou vaga aqui lá? Aqui ele é boi ou é vaca, mano? Sei lá se vaca tem chifre, boi tem chifre. Mano, e olha que é tipo assim... Aqui na minha cidade é mais é sítio, essas coisas. Mano, não tô sabendo nem de... Nem de sinuque que é o quê. Mano, mas não tô vendo nenhum cavalo aqui não, cara. Boi, boi, acho boi, vaca, vaca, vaca e vaca. E nada de boi. Ih, nada de boi e nada de cavalo. Pessoal, deixa nos comentários o que vocês acham. Será que eu fui trollado, mano? Porque, tipo assim... Galera, eu acho que eu vou vazar porque eu tô meio com medo daqui é boi ali por causa que eu não sei se o boi pega. E o dono do sítio não tá aqui porque ele falou que ia estar me esperando pra mostrar o cavalo. E eu acabei vendo vaca, tá ligado? Vaca e boi. Eu acho que eu fui trollado. Lembrando, pessoal, eu cheguei de Londrina ontem. Pra quem sabe que eu tô sem carro, eu também já vou na caça pra ver se eu pego outra moto pra mim. Eu vou pegar a moto com carro, agora eu acho que não vou mexer por agora não, pessoal. E vou ver o que que eu faço. Mas, mano, eu acho que eu fui trollado, cara. Os caras fizeram eu descer aqui à toa. Pra ver vaca, mano, boi. É brincadeira, viu? Ah, não. E lembrando, pessoal, nós também vai caçar um cavalo pra comprar, tá ligado? Por quê? Mano, vocês sabem nos últimos vídeos que eu fiz com a Irene aí também, entendeu? Faz muito tempo que eu fiz esse vídeo com a Irene. Eu fui dar uma volta no cavalo do Renato. Ah, aqui é a bailarina, né, que achamos. Mano, eu tomei um capote daqui a cavalo, mas um capote. Se lerdar, eu tô com até essa rachada até hoje, tá ligado? E por isso que eu tenho que comprar um cavalo pra mim. Eu quero aprender a andar, mano. Quero aprender a andar, quero ser um cara foda. E eu quero ser... Onde a gente fala? É cavaleiro que fala? Sei lá. Eu acho que é isso mesmo. Com a andar de cavalo e tal. Vai, mano. Primeira caçada que eu vi, que o fazendeiro falou que tá me esperando. Teve ninguém, só vi vá. Que boi, mano. Não, tô indo embora. Olha o tanto que eu tô suado. E lembra, pessoal? Tô muito longe de casa, cara. Porque eu tô sem carro. Tô vindo de a pé, entendeu? E tô mohando ainda, ó. Ah, não. Só chuva. Cara, mas eu não esperava que... Aqui em Minas também ia estar chovendo. Igual lá em Londrina. Mas é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E vou pedir também muito, pessoal. Deixa a ideia de vídeo aí nos comentários. E, mano, infelizmente eu acabei sendo... Acabei sendo trollado, tá ligado? Porque eu pensei que ia ter cavalo ali. Acabei vendo boi e vaca. Não sei se alguém fez brincadeira de mau gosto, mas... O que mais é tudo certo? Desistir mais ainda. Desistir? Nunca. E olha, e agora pra eu passar aqui, cara? Nossa. Olha aí. Vamos pisar aqui devagarzinho, né? Nossa, puro barro. Nossa. Então chega lá em casa. Ih, calma aí. Rapaz do céu. Menino de cidade na roça não dá muito certo, não. Mas vambora. Vambora que tá longe. E tá caindo água. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Deixa o comentário aqui o que vocês acharam. E, mano, eu e vocês foi trollado, tá ligado? Mas eu acho que eu fui trollado mais ainda. Por quê? Tomei chuva. Entendeu? Pensei que ia ter um cavalo ali que acabou tendo vaca, tá ligado? Boi e vaca. E é assim mesmo, né? Vivendo e aprendendo. E lembrando, pessoal, vamos atrás de uma moto nova, tá ligado? De uma moto nova. Aí, pessoal. Calma aí, eu tô cansado. Porque ali, pra quem não vê na imagem, aquilo ali é subido, pessoal. Entendeu? É subido. Pra lembrando, pessoal, ó. Essa semana, não sei se é a semana porque já tá acabando. Mas semana que vem, em nome de Jesus, a gente vai começar a correr atrás de outras motos também. Vou pegar outra moto urgente, porque não tem como ficar de pé, tá ligado? Mas eu vou pegar, eu também vou atrás de um cavalo, tá ligado? Eu quero pegar um cavalo, ó. Égua. Um burro. Sei lá. Eu não entendo nada de cavalo, mas vocês vão me ajudar muito também, entendeu? Mas é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto. Valeu, Renan. Só chuva aí. Fui. Tchau. 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 Tchau.